O revólver calibre .38 está com a numeração intacta. A arma e os 10 cartuchos estavam guardados na mesa de cabeceira de um rapaz de 23 anos. Na casa, os policiais militares também apreenderam quatro pássaros da fauna silvestre. Na mesma operação, em outra residência, os policiais apreenderam 104 pedras de craque, quatro pedras de cocaína, duas poções de maconha, um facão e um canivete. Segundo a polícia, o material estava com um rapaz de 21 anos. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão pela polícia militar. Os alvos eram no bairro São Damião, zona norte da cidade. A operação começou às seis horas da manhã. Com base nas ocorrências que foram feitas e nas demandas, as denúncias que a comunidade nos passa, nós começamos a monitorar as atividades criminosas desses infratores e, através disso, sensibilizamos o judiciário para conseguir um mandado de busca e apreensão. Os dois presos foram levados para a delegacia. A comunidade recebe a resposta agora da polícia militar porque nós temos essa preocupação de acompanhar todos os infratores e de uma maneira setorizada. Desarticulamos com isso alguns dos principais alvos daquela região e ainda temos outras ações a serem seguidas do mesmo teor.